Há quase cem por hora pela estrada O vento faz barulho e não diz nada Eu me vejo assim Fugindo da saudade estou correndo Mas ela corre igual meu pensamento E não sai de mim Às vezes vem forma de perfume Às vezes me aparece em fantasia Saudade tem a forma de uma lágrima E às vezes melodia Só sei que é difícil pra fugir Mas corro pelo menos pra tentar Não tem velocidade que evite Da saudade me alcançar A saudade vem no colo Vem no ombro e me abraça Sobe e desce pelo corpo Me belisca e me amassa Tem momentos que me espanta Me judia no caminho Outras vezes faz carinho A saudade modifica É açúcar, é pimenta Coração às vezes gosta Outras vezes não aguenta Vou a quase cem por hora Pra fugir mas não consigo A saudade vai comigo As vezes vem forma de perfume Às vezes me aparece em fantasia Saudade tem a forma de uma lágrima E às vezes melodia Só sei que é difícil pra fugir Mas corro pelo menos pra tentar Não tem velocidade que evite Da saudade me alcançar A saudade vem no colo Vem no ombro e me abraça Sobe e desce pelo corpo Me belisca e me amassa Tem momentos que me espanta Me judia no caminho Outras vezes faz carinho A saudade modifica É açúcar, é pimenta Coração às vezes gosta Outras vezes não aguenta Vou a quase cem por hora Pra fugir mas não consigo A saudade vai comigo A saudade vai comigo No mesmo beijo resíde o desejo e a traição No mesmo beijo resíde o desejo e a traição Pode ter dois sentimentos no seu coração Quem busca sonhos nos sonhos de uma mulher Pode encontrar devaneios se o amor vier O desespero que leva é o mesmo que traz O sentimento que afaga é o mesmo que traz Ódio e amor são dois cumbis e o mesmo punhal Pois desalegrível vem o mal Quem ama não fere jamais Quem ama, quem ama não deixa Quem ama, não busca amor noutra cama Quem ama não trai, não engana Quem ama, quem ama não vai, não tem medo Quem ama não guarda segredo E morre se preciso for O desespero que leva é o mesmo que traz Ódio e amor são dois cumbis e o mesmo punhal Quem ama, quem ama, quem ama, não tem medo Quem ama, quem ama, quem ama não vai, não tem medo Quem ama, quem ama não guarda segredo E morre se preciso for Quem ama, quem ama, quem ama, quem ama, quem ama, quem ama, quem ama não vai, não tem medo Quem ama não guarda segredo E morre se preciso for Você é uma tentação Uma doce perdição Que já virou minha cabeça E agora tenta o coração Indeciso coração Solitário sem paixão Por mais que eu tente resistir Fala mais alto a tentação Oh, tentação Tenta, coração Tenta se entregar de vez Que a solidão perde a razão Oh, tentação Tenta se entregar de vez Pra essa paixão Você é uma tentação Uma doce perdição Que já virou minha cabeça E agora tenta o coração Indeciso coração Solitário sem paixão Por mais que eu tente resistir E falar mais alto a tentação Oh, tentação Tenta, coração Tenta se entregar de vez Que a solidão perde a razão Oh, tentação Tenta, coração Tenta, coração Tenta se entregar de vez Que a solidão Tenta, coração Tenta se entregar de vez Pra essa paixão Faz de conta que eu sou o mar Corre pra mim Faz de conta que tu és um rio Corre pra mim Faz de conta que eu estou na água Distante das bordas Faz de conta que tu és um barco Me atira a corda Dá a mão a quem precisa tanto de carinho Dá a mão a quem te necessita sem parar Sem demora vê se corre pra mim Fico aqui a te esperar Faz de conta que eu sou o mar Faz de conta que eu sou a noite Brilha pra mim Faz de conta que tu és o sol Brilha pra mim Faz de conta que tu és o vento Soprando lá fora Faz de conta que eu sou uma folha Me leva embora Dá a mão a quem precisa tanto de carinho Dá a mão a quem te necessita sem parar Sem demora vê se corre pra mim Fico aqui a te esperar Faz de conta que eu sou o mar 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 Aperto a viola no peito Só ela dá jeito Na saudade dela E sai do meu peito ferido Este solo doído Que eu tiro por ela Duetos e acordes de amor Melodias de dor Em versos e rimas No braço da viola É que eu tiro Canções e suspiros Por essa menina Meu amor sertanejo Minha viola traipira Dela eu quero um beijo Da viola e beijo Que o violeiro tira Meu amor sertanejo Minha viola traipira Com a viola na mão É por esta paixão Que o meu peito suspira Quando a viola eu abraço Eu sinto nos braços O corpo dela Com carinho eu toco a viola Pego na viola Como se fosse nela Lá na rede e na varanda A saudade manda Cantar uma canção Cantar uma canção Eu vou Cantando e tocando Pra ela De saudade dela Uma canção de amor Meu amor sertanejo Meu amor sertanejo Minha viola traipira Dela eu quero um beijo Da viola o arqueijo Que o violeiro tira Meu amor sertanejo Minha viola traipira Minha viola traipira Com a viola na mão É por esta paixão Que o meu peito suspira Meu amor sertanejo Minha viola traipira Dela eu quero um beijo Dela eu quero um beijo Da viola o arqueijo Que o violeiro tira Meu amor sertanejo Minha viola traipira Com a viola na mão É por esta paixão Que o meu peito suspira Com a viola na mão É por esta paixão Que o meu peito suspira O café da manhã Sem você Já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você Sem sentir seu calor Minha vida está tão vazia Nem o sol da manhã tem calor Tá difícil ficar sem você Sem ganhar seu amor Minha vida está tão vazia Nem o sol da manhã tem calor Tá difícil ficar sem você Sem ganhar seu amor Volta, a saudade está em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Incendeia o meu desejo Com teu cheiro em minha cama O café da manhã Sem você Já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você Sem sentir seu calor Minha vida está tão vazia Nem o sol da manhã tem calor Tá difícil ficar sem você Tá difícil ficar sem você Sem ganhar seu amor Volta, a saudade está em todo lugar Volta, a saudade está em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Que incendeia o meu desejo Incendeia o meu desejo Com teu cheiro em minha cama Volta, a saudade está em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Incendeia o meu desejo Com teu cheiro em minha cama Com teu cheiro em minha cama Enquanto existir viola Saudade, beijos e paixões Enquanto existir o amor Eu vou inventar canções Enquanto existir no mundo O sol e o brilho do ar Enquanto existir na terra O verde, o rio, o mar e a serra Eu quero viver e cantar Enquanto existir viola e coração Eu quero viajar nas asas da canção Quero tocar no arco-íris e viver O maior show da vida Enquanto existir viola e coração Enquanto existir estrelas lá no céu A luz da lua me ilumina Faço versos, faço rimas Desempenho meu papel A luz da lua me ilumina Enquanto existir viola e coração Saudade, beijos e paixões Enquanto existir o amor Eu vou inventar canções Enquanto existir o amor Enquanto existir no mundo O sol e o brilho do ar Enquanto existir na terra O verde, o rio, o mar e a serra Eu quero viver e cantar Enquanto existir viola e coração Eu quero viajar nas asas da canção Quero tocar no arco-íris e viver O maior show da vida Enquanto existir viola e coração Enquanto existir estrelas lá no céu A luz da lua me ilumina Faço versos, faço rimas Desempenho meu papel Acordei de manhã cedo Hoje é o grande dia do rodeio Vou montar num touro bravo Serei o melhor peão do meio Quando cheguei na arena Tinha loira e morena O poupão se agitava E pra mim ela gritava Ei, 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 ei Peão de rodeio Ei, peão, ei, peão, ei, peão Peão de rodeio Te rodeio Te rodeio Amorça esse touro Por favor, você não pode fazer feio Rei peão, rei peão, rei peão Peão de rodeio Te rodeio Amorça esse touro Por favor, você não pode fazer feio Senti o meu momento Não demora E depois dessa esparrela Vou cair nos braços da morena E ganhar o beijo dela Enquanto o boi corpoveava Bem longe eu escutava A voz da minha morena Dominando aquela cena Ei, 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 ei Ei, ei, peão de rodeio Ei, peão, ei, peão, ei, peão Ei, peão, ei, peão, peão de rodeio Ei, peão, ei, peão, peão de rodeio Amorça esse touro Por favor, você não pode fazer feio Ei, peão, ei, peão, ei, peão Ei, peão, ei, peão, peão de rodeio Ei, peão, peão de rodeio Ei, peão, peão de rodeio Ei, peão de rodeio Amorça esse touro Por favor, você não pode fazer feio Quando no final olhei pro céu Terminado, tirateima Fui buscar o meu troféu E ganhar o beijo da morena Na hora de dar o beijo De matar o meu desejo Eu tinha sido o primeiro No meu gesto derradeio Acordei todo assustado Abraçado ao travesseiro Ei, peão, ei, peão, ei, peão Peão de rodeio Amorça esse touro Por favor, você não pode fazer feio Ei, peão, ei, peão, ei, peão Peão de rodeio Amorça esse touro Por favor, você não pode fazer feio Ei, peão, ei, peão Amorça esse touro Por favor, você não pode fazer feio Ei, peão, ei, peão Ei, peão, ei, peão Com o rosto de cerveja ainda na boca Com a voz bastante pouca De cantar com os amigos Sou eu voltando De mais uma noite à toa Pra esquecer de uma pessoa Que não está aqui comigo Sou eu sem ela O retrato do retrato Amassado lá no quarto Num ataque de saudade Sou eu sem ela Já nem sei Se a quinta ou sexta Tem mais uma noite besta Feito um roubo na cidade Eu ando cheio de vazio Em minha vida Vida à toa Destorcida Coração já quase infame Eu ando louco De ideias criativas Pra encontrar uma saída Qualquer coisa que me engane E se você não encontrou Outra pessoa Pelo menos telefone Eu ainda estou à toa Sou eu sem ela O retrato do retrato Amassado lá no quarto Amassado lá no quarto Num ataque de saudade Sou eu sem ela Já nem sei Se é quinta ou sexta Tem mais uma noite besta Feito um roubo na cidade Eu ando cheio De vazio em minha vida Vida à toa Destorcida Coração já quase infame Eu ando louco De ideias criativas Pra encontrar uma saída Qualquer coisa que me engane E se você não encontrou Outra pessoa Pelo menos telefone Que eu ainda Estou à toa 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 Eu sei lá porquê, nem se despediu E quando perguntei, para saber motivo Do que aconteceu, todo mundo rei, menos eu Ai, meu coração, é um louco manso Não, não corre assim, eu não te alcanço Ai, a tal paixão, é tão covarde Quando a gente vê, é muito tarde Ai, a tal paixão, é tão covarde Quem quiser saber, vale ou não amar Deixa acontecer, deixa começar E quando perguntarem, por tanta cor Ai, meu coração, é tão covarde Ai, meu coração, é um louco manso Não, não corre assim, eu não te alcanço Ai, a tal paixão, é tão covarde Quando a gente vê, é muito tarde Ai, meu coração, é um louco manso Não, não corre assim, eu não te alcanço Ai, a tal paixão, é tão covarde Quando a gente vê, é muito tarde Ai, meu coração, é tão covarde Ai, meu coração, é tão covarde Ai, meu coração, é tão covarde Só telefonei, pra lembrar que estou aqui Pra dizer que não te esqueço Poderia tentar com outro alguém Sei que não te esquecer Sei que a vida até concede um novo amor Mas não garante esquecimentos pra ninguém Sabe o meu telefone, sabe o meu endereço Eu não mudei, é tudo igual Desde o começo Sabe o meu telefone, sabe como me achar Desabafei, seja feliz, vou desligar Só mais uma coisa, já não lembro mais de mim Nessa noite esqueci de adormecer Poderia até sair, mas nem lembrei Esquecimentos de quem ama só você Sabe o meu telefone, sabe o meu endereço Eu não mudei, é tudo igual, desde o começo Sabe o meu telefone, sabe o meu endereço Sabe o meu telefone, sabe como me achar Desabafei, seja feliz, vou desligar Sabe o meu telefone, sabe o meu endereço Eu não mudei, é tudo igual, desde o começo Sabe o meu telefone, sabe o meu telefone Sabe o meu telefone, sabe como me achar Desabafei, seja feliz, vou desligar Toda noite quando entra em nosso quarto E relembro os bons momentos do passado No instante imagino encontrar De novo E sonhando acordado eu te vejo O espelho então reflete o desejo De te tocar Uma luz invade a fresta da janela A fumaça então contorna o seu corpo E cercado E cercado de ilusão eu continuo A te procurar Faço noites inventando minhas histórias Tentando apagar essas memórias Mas meu pensamento traz O coração Eu me pego então olhando o seu retrato No escuro desse quarto Abraçando a solidão Saudade Vai dando nó bem no meu peito Eu sinto que não tem mais jeito De ter você de novo aqui Saudade Que machuca e me mata Essa dor só me maltrata Não posso mais viver assim Uma luz invade a fresta da janela A fumaça então contorna o seu corpo E cercado E cercado de ilusão eu continuo A te procurar Passo noites inventando minhas histórias Tentando apagar essas memórias Mas meu pensamento traz O coração Eu me pego então olhando o seu retrato No escuro desse quarto Abraçando a solidão Saudade Vai dando nó bem no meu peito Eu sinto que não tem mais jeito De ter você de novo aqui Saudade Me machuca e me mata Me machuca e me mata Essa dor só me maltrata Essa dor só me maltrata Não posso mais viver assim Saudade Vai dando nó bem no meu peito Eu sinto que não tem mais jeito De ter você de novo aqui De ter você de novo aqui Saudade Que machuca e me mata Essa dor só me maltrata Saudade Não posso mais viver assim Saudade Que machuca e me mata Que machuca e me mata Diz que eu fosse bom Pai com você Eu sei que aprendi bem mais Hoje eu encaro a vida E não tenho medo Mas a recordação faz doer demais Pai você não queria me ver partir Quando eu saiu Quando eu saí de casa Você chorou Mas eu voltava sempre pra te abraçar Quando você saiu nunca mais voltou Pai, amigo Pai, amigo Pai, mas que saudade Hoje ainda amanheci pensando Se eu pudesse te encontrar à tarde Pai, amigo Pai, mas que saudade Hoje ainda amanheci pensando Se eu pudesse te encontrar à tarde Com você jantar Conversar de novo Te contar meus planos E me abençoar E me abençoar Pai, você não queria me ver partir Quando eu saí de casa Você chorou Mas eu voltava sempre Mas eu voltava sempre pra te abraçar Quando você saiu Nunca mais voltou Pai, amigo Pai, mas que saudade Hoje ainda amanheci pensando Se eu pudesse te encontrar à tarde Se eu pudesse te encontrar à tarde Pai, amigo Pai, mas que saudade Hoje ainda amanheci pensando Se eu pudesse te encontrar à tarde Se eu pudesse te encontrar à tarde Se eu pudesse te encontrar à tarde Com você jantar Conversar de novo Te contar meus planos E me abençoar Conversar de novo Te contar meus planos E me abençoar 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 Quando eu pego o meu violão Me recordo Como eu vivia Dirigindo um caminhão E no rádio Eu sempre ouvia As mais belas canções Sertanejas Quando eu ia E quando eu vinha Era eu E aquele trucão Mas cantar O que eu mais queria Pra espantar A minha solidão Na cabine A viola Eu trazia Onde estiver Dia e noite E madrugada A você Meu irmão da estrada Que corta este chão brasileiro Hoje Cantando Peço a Deus Na minha oração Pra você Eu fiz esta canção Pois também Já fui caminhoneiro Me recordo com tanta emoção Me recordo com tanta emoção E hoje Hoje sou um cantor sertanejo Boa sorte Nas suas viagens É tudo Que eu lhe desejo Minha história É uma realidade É uma grande obra do divino Muitas vezes Muitas vezes a felicidade É uma chave Na mão do destino Onde estiver Dia e noite E madrugada A você Meu irmão da estrada Que corta este chão brasileiro Hoje Cantando Dessa vez Na minha oração Pra você Eu fiz esta canção Pois também Já fui caminhoneiro Pra você Eu fiz esta canção Pois também Já fui caminhoneiro E agora Eu fiz esta canção Eu fiz esta canção Eu fiz essa canção Para Ou Com perspectiva Minha viola até parece que também tem coração Quando eu choro ela chora pra matar a dor embora Pra espantar a solidão Minha viola até parece que tem alma feita e gente É o abraço mais amigo no momento mais doído Companheira confidente Se a noite chega trazendo a saudade, a saudade me amola Eu pego a minha viola Eu pego a minha viola Se estou sozinho, me falta o carinho de quem foi embora Mas tenho a minha viola Eu tenho a minha viola Minha viola até parece Inocente na prisão Cada acorde é um lamento É um grito lá de dentro Um gemido de paixão Minha viola até parece Que também amou um dia E por isso está comigo No momento mais doído Me fazendo companheira Se a noite chega trazendo a saudade, a saudade me amola Eu pego a minha viola Eu pego a minha viola Se estou sozinho Se estou sozinho, me falta o carinho de quem foi embora Mas tenho a minha viola Eu tenho a minha viola Eu tenho a minha viola Quanto tempo faz Não me lembro mais Que momento foi Que momento foi Quem tinha razão Não pergunte não Morri depois Tento imaginar Tento imaginar Que em algum lugar Eu já fui feliz Se foi com você Foi muito prazer Mas não peça Se quer amor Procure amor Mas não me cobre O que restou Você levou Fiquei mais pobre O coração Me dá lição O amor O amor Eu desço Se isto é paixão Eu digo não Mas não te esqueço Tento imaginar Que em algum lugar Que em algum lugar Eu já fui feliz Se foi com você Foi muito prazer Mas não peça bis Se quer amor Se quer amor Procure amor Mas não me cobre O que restou Você levou Fiquei mais pobre O coração Me dá lição Não Não obedeço Não obedeço Se isto é paixão Eu digo não Não obedeço Mas não te esqueço Se quer amor Se quer amor Procure amor Mas não me cobre O que restou O que restou Você levou O que restou Fiquei mais pobre Fiquei mais pobre O coração Me dá lição Não obedeço Não obedeço Não obedeço Não obedeço Não obedeço É isso É isso É isso